Olha a gente aqui visitando lugares nunca dantes imaginados. Eu e Caio Ribeiro estamos na cidade de Saransk, capital da gloriosa república da Mordóvia. Caio, a Mordóvia foi destruída pelos Avengers no filme, foi a Mordóvia? Não lembro, mas se você tá falando, foi a Mordóvia. E assim vai jogar o time anfitrião. O time chega organizado no 4-5-1, ofensão. Defesaça do goleiro. Tá aí o Maradona. E a jogada tem tudo pra ser boa. Cruzou pra trás, mandou pra fora. E olha que a gente quase viu o gol logo no começo do jogo. Tô gostando do ritmo do time, Thiago. Se continuar assim, o jogo vai ser muito bom. Tá aí o Matheus com o domínio. Salah. Dá sem marcação e ele vai avançando. Veio chute. Ronaldinho. Hernandes com ela. Lewandowski. Olha o Lewandowski, habilidoso. Tá lá, tá marcada a falta. Vai ter punição ou não, hein? Um cartão amarelo relâmpago por aqui, Caio. O jogo mal começou. Mas foi merecido, Thiago. O juiz acertou. Rui Costa. Dominou o cruzamento e tem espaço. Gol, 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 gol! Teve blitz, teve gol pra abrir o placar logo no começo do jogo. Pra desmontar a tática do adversário, Thiagão. Tudo que a comissão técnica tinha planejado já não vale mais. Quem sabe, sabe. Ele achou o companheiro na área com um cruzamento milimétrico. E como é importante ter alguém assim no elenco. Pra explorar jogadas de linha de fundo. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Ó o adversário, vai bem no corte, interrompe a jogada. Tá aí o Maradona. J.J. Ocote é com ela. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Nunca Kitboa Courtois tomará um frango numa bola dessa. Veio fraquinha. Defesa fácil pra ele. Tá aí o Maradona. Ronaldinho. Levantou. Bateu. Pra fora. Bateu pressionado, mas levou perigo. E essa pressão da marcação foi fundamental, Thiago. Ele não conseguiu concluir o lance como queria. Tava apertado. Aí o Matheus com o domínio. Vamos ficar de olho nesse ataque. Não dá pra perder. Boa oportunidade de contra-golpe agora. Hernandes com ela. Ninguém vai dar combate. Que belo chute. E ela entrou. Gol! Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada, sim. Garantida ainda não. O pior erro... O pior erro... Se inscreva no canal.